Bom dia, a gente vê essa de um jogo, todo mundo aí concentrado no jogo, mas o assunto acaba refletindo essa manifestação do torcedor botafoguense envolvendo o seu nome, envolvendo o nome do diretor executivo de futebol de Botafogo, Guilherme Franco, que conseguiu a motivação, conseguiu a montagem do time, conseguiu fazer esse time jogar com toda essa pressão, com essa atmosfera negativa externa que também influi até mesmo na sua vida pessoal. Bom dia, eu procuro ficar totalmente alegre, muito tranquilo, muito consciente do trabalho que está sendo realizado, que foi realizado, acho que está sendo feito uma proporção, uma situação desproporcional em relação a que Botafogo fez durante o campeonato, mas em respeito à opinião do torcedor. E estou focado no jogo de amanhã, em terminar bem a competição, semana de trabalho foi muito bem feita, chegamos bem preparados para enfrentar o futebol amanhã, e as atenções estão tudo voltadas para isso, o que está em torno, eu procuro me blindar bastante, já tenho experiência para isso, tenho uma vivência de futebol que faz com que eu direcione a minha mente e as minhas atenções totalmente para o futebol, para os atletas, para a preparação para o jogo, e estamos voltados para conseguir uma vitória amanhã, encerrar a nossa tarde de passagem em casa com um bom resultado, e no último jogo contra o Paraná, tentar mais uma vitória e colocar o Botafogo na melhor colocação possível. E aí, pessoal, eu já fiz isso outra vez e faço questão de repetir, empenhar a minha solidariedade ao profissional, a Emerson Maria, ao ser humano, a Emerson Maria, ao pai de família, a Emerson Maria, que está sofrendo essa pressão pública, né, que agora virou povo, inclusive com manifestação oficial, que é possível organizar, e etc. Ao mesmo tempo que a gente entende que o seu trabalho não é um bom trabalho, a gente também não pode negar que o resultado do seu trabalho, bem indicando, não tenha acontecido e ele fica abaixo do satisfatório. Uma coisa é fazer um trabalho satisfatório, não subiu, não foi campeão, mas fez um resultado satisfatório, outra coisa é o resultado ficar abaixo do satisfatório, vindo com o Paulistão agora, que só tem 12 datas, não tem tempo de reagir, tem que ser certeiro, não pode errar o tiro, né, metaforicamente falando. Como é que você se sente a respeito disso, mesmo que a diretoria te chame e fale assim, quero renovar, quero que seja feito no ano que vem, você analisando tudo isso pra você, vale a pena, cara? Olha, fazendo um rescaldo do que você perguntou, nós tivemos algumas oscilações durante o trabalho, tivemos um momento que a equipe estava numa decrescente, que é a reta do final do primeiro turno, principalmente depois da parada da Copa América, conseguimos dar um padrão pra equipe, a equipe se recuperou, retornou ao G4 e nos confrontos diretos, onde o pessoal tem que ser importante, a gente ser eficiente, nós pecamos, principalmente nos jogos em casa, então isso ficou muito marcado, né, principalmente em casa, que nós não conseguimos resultados contra as equipes que estão figurando hoje no G4, mas eu tenho a consciência que foi feito o melhor, de cada um, cada um, da sua melhor, faltou um pouco de competência, principalmente nesses jogos que eu já citei, e lógico que eu estou satisfeito com os percentuais, com os números percentuais do trabalho, mas a performance da equipe de alguns jogos, ela me deixou com esperança que em algum momento a gente conseguiria dar uma guinada, conseguiria uma sequência de mãos de dados que faria que o Botafogo conseguisse o objetivo. o objetivo. Volto a dizer pra vocês mais uma vez, o trabalho aqui no Botafogo está sendo muito bem feito, pela diretoria das pessoas que, pelos funcionários aqui do clube, é um clube emergente, o Botafogo fazia muito tempo que não disputava uma competição de um nível da Série B, várias equipes com um poderio financeiro mais histórico, elas mantendo o rebaixamento, e o Botafogo, ele conseguiu fazer um campeonato tranquilo. houve um momento que teve a questão da expectativa, a maioridade da expectativa que se criou no início da competição, ela não era uma realidade que o Botafogo iria encontrar na sequência, a Série B do Campeonato Brasileiro, ela começa a se definir mais na reta final do primeiro turno e no segundo turno que ela vai definir, e aí vem que nós tivemos as oscilações. Então, quero dizer aqui pra comunidade aqui do Botafogo que continue apoiando a diretoria, continue apoiando o trabalho que está sendo feito aqui, porque o Botafogo, no meio que ele vai colher os cultos futuramente. Em relação à pessoa do Elvis Maria, a sequência que ele trabalha, eu estou focado no jogo de amanhã, estou focado em terminar a competição. Depois disso aí, a gente deixa em cargo da diretoria fazer uma avaliação, e eu que dá pra permanecer ou não. Sou um profissional de futebol, já vivi momentos assim, de pressão, momentos de alegria, momentos de vitórias, momentos de meio de tabela, o momento está aplicando lá embaixo, e eu sempre mantive o meu caráter, sempre fui a melhor pessoa, e sempre procurei conduzir o meu grupo de uma maneira forte, de uma maneira que eu passe um otimismo, que as coisas vão melhorar, que só depende do nosso trabalho pra isso. Então é isso que eu vou fazer. Trabalhar bem aqui pro jogo de amanhã, e depois na sequência, definir junto aqui com o pessoal do Botafogo a sequência de trabalho. O Emerson, bom dia. Pensando no jogo de amanhã, a Série B querendo ou não uma vitrine, o Botafogo e o Cuiabá já estão garantidos matematicamente na próxima competição, você pretende utilizar alguns jogadores que não ganharam tanto espaço nesses últimos dois jogos, até pra diretoria saber se dá pra aproveitar eles na temporada que vem, você pretende rodar bastante o elenco nesses últimos dois jogos? O elenco foi bastante rodado, né? Foi bastante rodado, então os laterais, o goleiro, que é o caso da Negra da Lei, ele jogou todos os jogos, mas as demais posições, ouve acontecer, o Marlon Freitas também foi um jogador que teve participação em quase todos os jogos, agora as demais posições, ouve um revezamento, né? Parar também, acho que é da Lei, da Lei, Marlon Freitas e parar. Talvez tenham sido, talvez não, são jogadores que têm maior altura de jogos, né? E moriu, e moriu. Os demais, eles tiveram uma atividade muito grande e já tiveram oportunidade de treinamento, de jogos, pra que a gente faça uma avaliação e diretoria também. Então, a intenção dos dois jogos é nós colocarmos o que nós temos de melhor no momento, respeitando a questão fisiológica, de descanso, de sistema trático, né? Pra ver quem se guarda melhor no jogo de amanhã, no jogo do Paraná. Mas o nosso pensamento não é fazer nenhum tipo de experiência, não. Então, um jogo, uma reta final como essa, às vezes serve pra você estar lançando algum garoto da categoria de base, mas nós não temos nenhum atleta que está se destacando na base que está escrito, não que não tenha bons garotos lá, que até que vocês presenciam, né? Todos os dias eu trago menino pra treinar, conheço praticamente todos os atletas do sub-20, alguns de 17 também, mas eles não, infelizmente, não estão inscritos na competição. E atleta da base que a gente tinha era o dobro que está lesionado, né? Então, nós estamos com esse grupo de atletas aí e vamos terminar com eles até o jogo do Paraná Clube. E volto a dizer pra você, reforçando, a ideia é colocar sempre aquilo que tiver melhor no momento. O treinamento de ontem você também fez revezamentos, até mesmo mantendo o Leandro Amaro na zaga, você tem de dia de exposição. Também na lateral esquerda você revezou o Pará também com o Vinícius Freitas. De repente também poderemos ter alguma alteração em função da partida, em função do adversário, em função do estilo de jogo do Cuiabá, que de repente um lado é mais forte que o outro, e aí você tem que reforçar algum setor a ser vivo? Em relação ao Cuiabá, as informações que nós temos é que eles viajaram de 23 atletas para Florianópolis, e nesse grupo aí talvez eles pegam dois atletas por questão de cartão amarelo. Então a formação do lugar para amanhã é uma incógnita, né? Porque quando o Figueirense eles entraram no time alternativo, entraram com a outra equipe na final da Copa Verde contra o País Sandro, então a gente não sabe quem vai começar jogando amanhã, né? É uma incógnita. Acredito que o Chá Música não vai mudar a maneira tática da equipe atuar em campo, o que pode acontecer é uma mudança de peça. Em relação à nossa equipe, foram feitas durante o treinamento, são situações normais, que eu revezo, né? E a definição da equipe vai ficar com o treinamento de hoje, né? Mas não vai haver nenhuma surpresa, não. Quem jogar amanhã já está acostumado com a maneira da equipe jogar, e tem tudo para fazer um bom jogo amanhã, concentrado. A motivação ela tem que ter, porque nós somos profissionais, nós defendemos uma grande equipe, uma agremiação que está dando toda a condição de trabalho, e com bastante caráter, com bastante dignidade, a gente quer fazer um jogo bastante competitivo amanhã e conseguir quebrar esse estigma, né? Esse paradigma de estar vencendo em casa, vencer em casa, para que o Botafogo inicie a próxima temporada sem mais esse tabu, né? E, volta a dizer para você, consiga o jogo no Pará dar mais uma vitória e termine bem a competição. O Didi, o qual é o que? Eu vou analisar, para analisar, tem o Didi, o Amário e o Luiz Otávio. Os três vêm atuando bem, o Amário quando foi solicitado jogou bem, o Didi e o Luiz Otávio, vêm jogando com mais frequência, né? Eu vou analisar bem, tem uma questão que você falou também do Vinícius Freitas e do Pará, que eu vou analisar também e, fora isso, a equipe não deve fugir muito, não, daquilo que vem jogando. Ô, Mariano, minha última pergunta. Recentemente eu tenho conversado com jogadores, né, e perguntado a vontade deles de permanecer ou não e alguns revelam que, olha, eu tenho vontade de permanecer, mas também tenho sondagens, o empresário também tem o futuro e tal. O técnico também recebe sondagem com trabalho em andamento? Você, por exemplo, já recebeu sondagem aqui no Botafogo? Olha, eu sempre procuro ter uma conduita bastante profissional. Então, quando eu estou trabalhando em uma equipe, eu não tenho empresário, não trabalho com empresário, todo o acerto é feito comigo. Tem pessoas que preferem isso, eu tenho um staff que trabalha, eu tenho um advogado que analisa meus contratos, né, e tenho um trabalho com assessoria de imprensa também, que ela me dá todo o suporte, né, da assessoria aqui no Botafogo, que eu quero aproveitar aqui para elogiar. Luiz aqui, o... Quase, perdão, cumprido aqui. São pessoas fantásticas, né, que dão um suporte muito legal aqui. Mas eu tenho esse aparato, né, que é um advogado que trata da questão jurídica e o assessor de imprensa. E quem faz contato direto comigo são diretores de futebol, de outras equipes, presidentes. Eu não tive, assim, em nenhum momento a gente que ia aqui acabar me empregando. Eu sempre recebo uma ligação de uma pessoa diretamente do clube e a gente acaba fazendo um acerto. Só que as pessoas no mundo do futebol, elas conhecem a minha conduta. Elas se conhecem a minha conduta. Então, quando eu estou empregado, ninguém me procura, né, e que é o caso agora. Então, vou terminar a competição aqui pelo Botafogo, fazer os dois jogos, e a partir do momento que acabar a competição, eu sou um profissional do futebol, né, e aí a gente está aberto a ouvir situações e seguir a carreira, tocar em frente. Maria. Esse jogo contra o Cuiabá, as duas equipes já não têm nenhuma aspiração ou não se determinar bem a competição, como você mesmo diz. Encontrar motivação. A gente sabe que, naturalmente, o jogador como profissional, você como profissional da competição técnica, tem as suas responsabilidades como clube, porque, como você disse, deu todas as condições, efetuou seus pagamentos todos rigorosamente um dia, deu toda a estrutura para todos os atletas que desenvolveram o seu trabalho. Mas, como arrancar motivação extra para esse jogador, se dedicar um pouco mais, de repente, é o último jogo no Botafogo, em casa, diante do seu torcedor, você mesmo citou que é fato o Botafogo, exceção a ver aquele jogo contra a ponte, o Botafogo está devendo uma boa apresentação para o seu torcedor, a oportunidade é única, é só essa, que é o último jogo em casa. De repente, isso pode ser o combustível necessário para esses atletas entrar em campo e se dedicar, e também mostrar para a diretoria, para a torcida, para a própria comissão técnica, que tem condições de permanecer, muitos ganham esse contrato agora. A motivação para essa partida, tirar de hoje? Não, nós somos profissionais, eu vou estar motivado sempre. Eu estou... Qualquer atividade que eu vou fazer quando estou trabalhando, isso aqui é minha vida, isso aqui é minha vida. Eu não tenho outro trabalho que me dá uma renda para eu sustentar a minha família. Então, eu estou em uma equipe... Eu estou na elite de futebol brasileiro, estou na equipe da elite de futebol brasileiro, ainda mais um fato que eu já sabia que se tornou público, né? Eu sou o único treinador negro da série B do Campeonato Brasileiro, então imagino que eu trabalhei para estar aqui hoje. Então, todo dia que eu acordo, cara, eu tenho a motivação de vir para cá e dar o meu melhor. E isso eu passo para os atletas. E foi demonstrado lá no jogo contra o Londrina. A gente já estava fora, foi uma equipe guerrida, que foi a equipe que buscou o resultado de vitória até o segundo minuto. Eu penso que aqui, no estado de Santa Cruz, nós estamos adivindo uma vitória para o nosso torcedor. Porque a equipe, ela vem atuando bem. Ela pega alguns momentos, anunciado, o adversário se aproveita, mas a equipe vem jogando bem. Está faltando uma vitória, né? Jogar bem e junto com jogar bem, uma vitória. E aí nós vamos tentar amanhã. Culturalmente, no Brasil, nós só estamos acostumados a brigar. É só um campeão, ele é valorizado. Às vezes, nem um vice é valorizado, né? E numa competição como a Série B, só as quatro primeiras equipes, elas são vangloriadas, elas são valorizadas pelo meio externo. Quem é debaixado, é execrado. E as demais equipes, elas ficam no limbo. O que eu penso? Eu penso que você ser décimo, você ser décimo segundo, e você ser sexto, e você ser sétimo, é melhor do que você conseguir as colocações que você tem agora, né? Então, nós não temos a possibilidade de terminar em quinto, em sexto também não temos. Na sétima colocação, a gente pode chegar, caso o Série B, ele não vença os dois jogos, e mesmo assim nós temos que ter uma vantagem de gol. Agora, ganhando o jogo de amanhã, nós podemos avançar duas posições. Nós podemos ganhar duas posições e terminar em lutar, ou independente do Série B, a gente pode ganhar mais uma colocação na última rodada. E é isso aí que nós vamos brigar. Eu já tenho mentalizado isso para os atletas. Nós não mudamos a rotina, só fui dar um dia a margem de descanso para eles, porque nós chegamos aqui no domingo, por volta de seis, sete horas da manhã, fizemos uma viagem de ontem, de retorno de Londrina, então a gente deu a segunda-feira de descanso para os atletas. E a rotina de treinamento foi toda normal. Estou saindo daqui, vai ter ouvido para os atletas, vamos fazer um trabalho ali. Os atletas vão para a concentração, vai ser toda a rotina normal. Toda a rotina normal para que a gente amanhã consiga essa vitória. E, como falei, que é esse trabalho de não vencer em casa, consiga jogar bem, e consiga, de uma vez por todas, que eu pareci esse paradigma de não estar vencendo aqui no Santa Cruz. A minha última pergunta a você, ainda voltando a esse assunto que está reunindo aí nas redes sociais, dos torcedores, eu sei que você está focado em terminar bem a competição. Se você receber um convite do Botafogo para uma renovação, essa atmosfera negativa, essa reprovação por parte do torcedor diante dos resultados que o Eduardo citará no trabalho, isso também é levado em consideração pelo ser humano, é a versão da vida? Olha, eu vou dizer, eu não gostaria, eu até fugi um pouquinho aqui, respondi algumas perguntas que vocês, por educação, que a gente tem. Também quero agradecer aqui o carinho destinado, o sempre respeito que foi a minha pessoa, por todos vocês aqui, por todos, talvez alguma divergência, de ponto de vista, o futebol ali, todos são entendidos por futebol, e a gente respeita, e a gente respeita isso aí. Eu não gostaria, estar estendendo muito esse assunto, eu acho que eu já falei, deixei bem claro que eu estou focado no jogo de amanhã, e após o jogo de amanhã, após o último jogo, a gente traz, não foi feito nenhum tipo de conversa, não foi feito nenhum tipo de conversa, isso eu posso garantir para vocês, de permanência, ou de que não vai ficar, não foi feito nenhum tipo de conversa. E isso aqui eu quero também, parabenizar a diretora do Botafogo, foi dar todo o respaldo, toda a tranquilidade, e cabe a ele, como comandante técnico, dar esse retorno para eles, que é procurar, vencer o jogo amanhã, vencer os dois jogos, e colocar o Botafogo na melhor colocação possível. Terminado o campeonato, que seja tomada a melhor decisão possível, e volto a dizer para vocês, quero salientar, quero reforçar, o Botafogo é uma grande equipe, as forças têm que se unir, eu percebi que há uma divisão, essa divisão não é positiva, já participei de processos assim, no Joinville, e Joinville hoje é uma equipe que não tem divisão, Joinville em 2015 estava na primeira divisão, era uma equipe que tinha um comando, muito parecido com aqui, o seu Pereira Martínez, que era presidente na época, que era o gestor que tomava conta do Brasil, no clube, aconteceu agora com o Vila Nova, que estava eventualmente rebaixado, além de divisão política, de conselhos, não sei o que, e muita divisão política no clube, e uma coisa que é importante, que é até um, uma coisa que eu aprendi na vida, reino dividido, ele não prospera, então tem que se unir as forças, funcionários, jogadores, comissão técnico, trabalhando duro para obter os resultados, torcedor fazendo o seu papel, que o torcedor do Botafogo, ele fez o seu papel aqui no Central 2, e as forças que comandam o clube, elas se unirem, e eu vejo aqui que, principalmente as pessoas que estão comandando o clube aqui, elas têm as melhores intenções possíveis, e eu não estou aqui bajumando ninguém não, porque eu não preciso disso, e as pessoas que estão comandando o Botafogo também não precisam, estão fazendo o melhor do Botafogo, vocês melhorem, melhor do que eu, vocês são cidadores aqui de Ribeiro Preto, sabem o que era o Botafogo um tempo atrás, e sabem o que é o Botafogo hoje, o Botafogo é um clube respeitado nacionalmente, ele voltou a ser olhado com outros olhos, várias pessoas gostariam de estar aqui no meu lugar, vários atletas gostariam de estar aqui no Botafogo, e se o Botafogo unir as forças, ele tem tudo para ser uma das potências do futebol do interior de São Paulo, e ser uma das potências, a nível de voltar ao Série A do Campeonato Brasileiro, e ser uma equipe que não seja uma equipe que cai e volta e volta, uma equipe que consiga permanecer na primeira divisão do nosso futebol, na elite do nosso futebol, e isso vai ser bom para todos, vai ser bom para a torcida, para a imprensa, para a população de Ribeiro Preto, para todos, mas para que isso aconteça, tem que acontecer uma união de forças. e isso vai ser bom para o nosso futebol.